Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E o que o Salmo 23, The Last of Us e Sean James tem em comum? Exatamente, aula de hoje. Olá, amigos! Eu sou Caíco Antunes e hoje é dia de aula completa de Through the Valley do Sean James. Essa aula é ótima para quem está querendo treinar padrão de dedilhado, que tem muita independência para o polegar, hein? Para a gente tocar igual a versão original, primeira coisa, a gente vai precisar de um capo, quarta casa, peraí que eu vou colocar ele. E para ficar melhor ainda, de bônus, eu ainda vou te ensinar o solo que o Fofão fez no cover que ele gravou dessa música. Você não viu? Então, acabando essa videoaula aqui, vai lá para você ver que ficou muito legal. Ele fez o solo no banjo e aqui eu fiz uma adaptação para a gente poder tocar ela no violão, beleza? Por Falar em Violão, comigo, Rosine RX320 e o afinador da Dadaw para deixar tudo lindo. Fique esperto porque as informações vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música toda. Se perdeu algum detalhe ou não conseguiu tirar, fica comigo até o final da aula que eu te ajudo. Bom, bora começar... Ah, não, peraí, esqueci do negócio. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito, você não tem noção do tanto que isso ajuda a gente, beleza? É isso, valeu pela moral e agora sim, bora pra aula. E aí Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Você tem dificuldade com dedilhado? Você sabia que no curso de violão do Cifra Club Academy tem um módulo inteiro falando exatamente sobre dedilhado? Tá curioso? Então, acabando esse vídeo, corre lá e dá uma olhada. O link tá aqui na descrição pra facilitar a sua vida. E sobre a música de hoje, curtiu? Eu sei que você tava esperando essa aula por muito tempo, né? E eu fico feliz demais em ajudar. Agora, se você não conseguiu tirar a música toda, relaxa. Clica na card que tá aparecendo aqui na tela ou no link da descrição desse vídeo que lá eu explico essa música bem detalhada. E deixa aqui nos comentários também se você teve alguma dúvida ou dificuldade que eu quero saber. Valeu? Não esquece de curtir as nossas redes sociais arroba Caico Antunes e arroba Cifra Club. E no mais, é só voltar nas partes da música e me acompanhar tocando. Valeu? Ó, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abração pra vocês. Bons estudos. E com Deus. E com Deus.